Salve Nintendistas, tô aqui trazendo outro vídeo pra vocês, pessoal, e hoje eu trouxe aqui o meu unboxing do Nintendo Switch OLED Acabei de comprar aqui pela Amazon, demorou cerca de uns 14, 15 dias pra chegar, tá bom? Ele é importado e acho que vem da China, pessoal Na verdade faz tempo que eu comprei, então não sei se é realmente esse tempo mesmo que demorou pra vir, tá? Provavelmente foi mais tempo, mas enfim Aqui na caixa a gente tem o nosso videogame, eu abri antes, tá? Só pra conferir se era mesmo o videogame E realmente, pessoal, tá aqui o Nintendo Switch OLED Olha só que bacana E veio também um adaptador de tomada, ó Pro padrão americano, na verdade Então vou ter que pegar e usar outro adaptador ainda por cima, né? Mas tudo bem, isso a gente se vira, isso não é problema E dentro da caixa não veio mais nada, tá bom? Vou deixar a caixa aqui no chão rapidinho, só pra gente ver um pouco mais de perto o videogame Tá aqui, pessoal, ó A caixa do nosso Nintendo Switch OLED, tá bom? Essa aqui é a parte da frente A lateral Tá bom, ó? Essa aqui é a lateral Tá tudo escrito em mandarim, chinês, acho, né? Então não vou saber dizer exatamente o que tá Mas, ó, a gente consegue entender por aqui, ó Na parte de trás Tabletop Mode, que é como você pode jogar O TV Mode na TV E o Hand Hand Mode Que é na mão, né? Você pegar e segurar por aqui Outra lateral Não tem mais nada de especial, tanto assim, né? E aqui essa partezinha A gente tem umas especificações E nessa outra parte O símbolo, a logo da Nintendo Beleza Vamos abrir, então Essa gracinha, pessoal Acredito que você pega por aqui Tira essa partezinha Beleza Ó, a gente tem algumas instruções aqui Só que tá em chinês, né? Em mandarim Mas só tá falando pra colocar na tomada Como é que tira e coloca o jargon Como é que liga e tal E vamos abrir ele Olha que coisa mais linda, pessoal Já logo de cara A gente tem os Joy-Cons E o próprio videogame em si O Joy-Con branco esquerdo Olha só que bonito ele, né? Peguei a versão branca, pessoal Porque eu não tinha Essas cores de Joy-Con antes Como é uma cor nova, né? Eu queria, pô Eu queria experimentar, né? Aqui Joy-Con esquerdo Branquinho Vou deixar aqui do lado Isso aqui depois vai pro lixo reciclável, tá? Reciclinho o lixo, por favor Nosso planeta agradece Joy-Con direito branco Muito bacana, não é, pessoal? Tirar do plastiquinho aqui E aqui É um Joy-Con comum, né? Só a única coisa que muda É que ele é branco dessa vez Essa versão do Nintendo Switch Aqui O console em si, tá? Esse aqui é o console Parte de trás dele Interessante Tá vendo aqui a pazinha que é maior? Isso aqui melhora muito Em jogar no modo tabletop, né? E tá aqui O Nintendo Switch OLED Uma tela incrível, pessoal Não tem do que reclamar, né? Vou deixar aqui do lado rapidinho Daqui a pouco eu vou Peraí que eu já vou montar, né? Ó, então aqui tá o videogame Vou colocar o controle O Joy-Con esquerdo Coloquei E agora o Joy-Con direito Beleza Opa, não tinha prendido Vou prender aqui Pronto, agora foi, ó Tá firme Tá firme Parece ser muito mais Bem construído o OLED, tá? Botões muito bons Muito bem clicáveis Tá aqui o nosso videogame Vou deixar aqui de lado Vamos ver o que mais vem na caixa, tá? Puxando esse papelão aqui Opa, peraí que aqui tem coisa, ó Aqui tem umas Uns panfletinhos Falando um pouco do Mitopia Nintendo Switch Deve falar dos jogos, né? Um pouquinho dos jogos Beleza Mas isso a gente já sabe, né, pessoal? Isso a gente já tá Já tá De cor e salteado, certo? E mais algumas coisinhas Que vieram aqui na nossa caixa Aqui, ó Opa, peraí Deixa eu pegar a primeira Aqui Aqui assim O nosso cabo HDMI Comum, normal, né? Todo mundo conhece Cabo HDMI Beleza Vou deixar aqui de lado E a fonte É, definitivamente Veio com o padrão Acho que da China Esse, né? Mas tudo bem Até bom que veio o adaptador Aqui tá a fonte Normal Ok Aqui embaixo Veio o Grip O Gripzinho, né? Pra gente poder jogar De um jeito mais confortável Com os Joy-Con Ok Grip aqui Vou deixar de lado Aqui a gente Vem os Strips, né? Strips É esse o nome O nome desse negocinho? Eu não sei seu nome Pra você jogar com os Joy-Con E não jogar ele na parede Jogar ele na TV É É muito bom E é mais seguro, né? A gente fazer assim E aqui Está a dock Do Nintendo Switch OLED Versão branca, tá? Uma dock Bem bonita Ela é Eu achei ela Muito mais elegante Sabe? E aqui atrás A gente abre, ó E você tem A nossa entrada Entrada É Como é que se diz? De energia, né? HDMI E internet Cabo de internet Muito bacana, né? Vou Encaixar de volta Aqui Encaixei Dá o clique, né? Pronto Deu o clique Está aqui A nossa dock E agora Eu vou dar um cortezinho Para a gente ver Tudo que veio na caixa De forma mais organizada Tá bom? Bom, pessoal Isso aqui foi tudo Que veio dentro da caixa Veio o console em si, né? Os Joy-Con A dock Os strips Para você Não jogar o seu Joy-Con Na TV O grip Para você jogar Mais confortavelmente Você encaixa o Joy-Con Aqui e joga Mais confortavelmente O cabo de fonte Beleza Para você colocar Na tomada e tal O cabo HDMI Para você passar Vídeo e som Também Acho que o som Também passa, né? E um adaptador De tomada Comprei pela Amazon Pessoal Assim, estava Barato na época Estava custando 2.600 reais Agora Provavelmente Você encontra Mais barato Um pouco Pela Thriller de Games Que também É muito barato Então Deem uma olhada lá Pessoal Recomendo bastante É um videogame Que eu gosto demais Eu já tinha Eu tenho já, né? O A versão padrão Do Nintendo Switch Mas agora Com o Switch OLED Eu vou aproveitar Muito mais No modo handheld, né? Bom, pessoal Vamos fazer Outro corte aqui Que eu vou mostrar Para vocês Ligando o videogame, tá? Bom, pessoal Voltando Estamos aqui Na página inicial Ao ligar o videogame Vamos selecionar Aqui a nossa linguagem Como eu No meu caso Eu vou selecionar Inglês Porque eu estou Aprendendo inglês E para mim Vai ser melhor Para eu Aprender novos Vocabulários e tal Então eu vou Selecionar inglês, tá? Inglês Região As Américas Accept Next Procurando por Uma network, né? Um Um lugar de Wi-Fi Vou colocar aqui O meu Wi-Fi, tá? Só um minutinho Corta Bebeza, pessoal Acabei de selecionar Aqui minha internet Agora vamos selecionar O fuso horário, tá? Procurar aqui De São Paulo Aqui, São Paulo Prontinho Vou conectar com a TV Mais tarde, tá? Então vou selecionar aqui Later Aqui fala Para você Tirar os Joy-Cons Como é que faz, né? Então aperta o botãozinho De trás Aperta Tira Aperta Tira Certo Agora estamos com os Joy-Cons Aqui separados Next Ah, vamos Já usar Então Papazinha Aqui Assim Perfeito Ok Essa é a selecionar Meu usuário E eu vou importar Do meu console antigo Tá bom, pessoal? Então eu vou selecionar Aqui essa opção Peraí que eu vou ter que cortar Bom, pessoal Voltei Já coloquei aqui Minha conta Meus jogos Tá tudo certinho Tô baixando eles, tá? Vai demorar um pouquinho Mas o que é importante É Eles estarem baixando Certo? Bom, pessoal Eu fico por aqui Esse trincado aqui Calma que é a película, tá? Eu acabei trincando ela Sem querer Mas daqui a pouco eu troco E vai ficar tudo bem Mas Eu vou ficando por aqui, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de avaliar Com like ou dislike De comentar E de me dizerem O que vocês acharam Desse tipo de vídeo Porque eu gosto muito De produzir Esse tipo de vídeo Então Não se esqueçam de comentar Aí embaixo Eu vou ficando por aqui E valeu, nintendistas!